Família, pega a visão, assiste o vídeo até o final que tem surpresa, tá? Vai tomando, fi. Fala, galerinha, tranquilidade? Mais um vídeo no canal, moleque. Tô feliz demais, mano. Comprei outra roda pro Jetta. É, pô, comprei. Mano, a Porsche, a gente, no vídeo anterior aí, que a gente já lançou, a gente, a Porsche era um sonho, sabe? Só que, mano, ia dar um trabalho, velho. Ia dar um trabalho loucura, tá ligado? Aí o que a gente fez? Compramos outra roda pro Jetta. Vendemos a Porsche e compramos outra roda pro Jetta. Sério, meu Deus? De coração, quando eu vi a roda, mano, eu fiquei louco, louco. Falei, bagulho diferente, fi, diferente. Creio eu que eu, particularmente, nunca vi, né? E, se Deus quiser, vocês vão gostar também, certo? A gente tem um problema. Sempre tem um problema, né? Se não tiver, não faz parte do negócio. A gente tem um problema, por quê? Porque essa roda, ela não vai ter adaptador, certo? E é tala 9, bebê. Tala 9. Provavelmente é faca no meio dela, entendeu? Tem que diminuir ela. Vamos ver no que vai dar, certo? O Jetta está aí, na garagem. Olha. O bichinho vai ficar bonito, hein? Pra quem não acompanhou ainda, vamos cortar o Jetta todo, filho. Certo? E, por conta dessa roda ser diminuída e... E... Não precisar de adaptador, a gente vai ter um problema na parte do chassi, que é ali em cima. Não sei como é que vai fazer, certo? O jetão está aí. E... Vamos ver no que vai dar. Confesso que eu estou apaixonado no carro. Estou apaixonado. O carro é... A gente fez umas viagenzinhas aí. O painel deve estar marcando aqui. Antes de eu sair... Antes de eu sair, eu zerei o painel. Mano, vou te dizer, hein? Olha. Vamos ver. Fui fazer... Vou dar um rolé antes de parar ele pra cortar tudo. Fui dar um rolé com ele, né? Ó. Qual é a pessoa? Ó. 1.313. 1.313 km. Que a gente já rodou com esse carro. A gente fedeu esse rolé. Fomos pro São Paulo, pro Bitcar. O rolé é gostoso demais. Parabéns pra rapaziada do Bitcar. Já chegamos. E fomos buscar essa roda, né? Pra quem acompanha o Instagram aí, ninguém tá entendendo nada, né? Que do nada eu falei que ia ali. Já que a pouco eu volto 3 horas da manhã. Rodamos mais quase... É 300 km que dá. Então zerou esses 1.300 e pouco aí. E ó. Gostei. O carrinho não bebe não, hein? Foi literalmente o quê? 400 reais. Deu 400 as pratas. Foi 1.300 e alguma coisa aqui. Deu 400 reais. E ainda não acabou o combustível. Porque olha aqui, ó. Ó. Ele tava encostado na reserva. Ó lá. Ainda tá... Ainda tá... Ainda tem alguma coisa ainda. Então... Gostei do carrinho. Mano, eu tô apaixonado nesse carro. Vocês vão acompanhar aí que o bagulho vai ser de verdade. Já tem novidade de interior. Roda agora. Só falta agora a gente acabar de acertar algumas coisas e ó. Chão. Entendeu? Eu só tô esperando ter que pagar algumas multas, né? Tem uma multa que é da Federal. Que a gente vai ter que ir lá buscar essa multa. Porque não tem como a gente imprimir, certo? E vai dar bom. Tô apaixonado. E ó. Vamos mostrar a rodinha, filho? Sereril. O bagulho é de verdade, moleque. Presta atenção aí, ó. E aí, filho? Tá dando pra ver ainda não, né? Então. Vamos aos detalhes que vai ser feito, mano. Offset tem até dizer chega, tá? Apaixonante. Ó. Nove por vinte. Offset cinquenta e sete, moleque. E ela é cinco cento e doze, filho. Vai tomando. Olha isso. Ela é a furação já do Jetta. Né? Ó. Pra vocês terem uma noção, ó. Olha o símbolo. Uhum. Mano, eu tô apaixonado. Olha a largura da roda, filho. É nove, moleque. Que seira, doido. Ó. Tipo assim. Por que que vai da zebra? Por que que vai da zebra? Por quê? É. O revizinho tá virado no samurai, tá? Ô palavreada aí, maluco. Eu, hein? Uhum. Aí por que que vai da zebra? Porque como ela é a furação certa pro Jetta, né? É só encaixar, não precisa de adaptador. Eu vou ter que cortar a roda no meio, filho. Tem que, ó. Diminuir de nove pra sete ou sete e meio. Né? E eu tô apaixonado na roda. Literalmente. Literalmente. Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Só faltou meio de China, né? Não, mas é meio de Estados Unidos, tá? Cire, doido. Não sei como é que essa roda chegou aqui, não. Mas que tá com nós, tá, tá? Bom, vamos revelar aqui. Vai tomando aí, filho. Cire, doido, mano. Vai tomando, tá? Roda da Mercedes. Não sei qual é, mas cara, eu tô apaixonado, velho. Olha isso. Imagina. Essa roda gulhando até aqui, ó. Cita tudo, menino. Mano. Vai ficar surreal, hein? Olha. Feriadão hoje. Aproveitei pra dar uma lavada aqui na garagem. Tá tudo bagunçado. E tô aqui admirando esse bagulho aqui, mano. Que, olha. Eu, particularmente, nunca vi. Quem já teve essa roda, dá um alô aí. Diz nos comentários aí. Vê se deu trabalho pra colocar. Que eu acho que vai ter trabalho, tá? Como a gente vai ter que diminuir, o pneu vai ficar muito grande. Aí, né, filho? Põe no gato, sem massagem, tá? A máquina vai ser... Cortada. E eu acho que vai ter que botar a numeração do chassi no porta-luva, tá? É, filho. Olha os detalhes, moleque. C.T. O papai do céu é bom demais, sabia? Eu amo esse cara, porque ele forneceu esse bagulho aí que eu nunca imaginei que ia acontecer, tá? Eu amarrava nas portas, mas quando eu vi essa aqui... Cê tá louco, filho. Chegamos ontem e era... Era... Três horas da manhã em casa, filho. Foi bate e volta 300 e algumas coisas de quilômetro pra buscar ela. Olha. Vamos ver como é que vai ficar ali. Tomado, filho. Ai, senhor. Gostei a roda lá no... Na roda do carro. Só pra vocês terem a noção, filho. Olha. Estimativa de ganho, isso. É aqui, tá? Provavelmente. Aqui. Vai tampar a metade. Certo? Então... Já sabe, né? Ativa o sininho. Comenta. Compartilha bastante. Assista o vídeo até o final. Que tá fluindo, filho. Senta daí. Tá fluindo. Ó. Eu acho que vai da Zebra, tá? Acho que a numeração desse carro é da Elete, tá? Isso aí não. Posso estar falando besteira, mas... Acompanha aí. Valeu, família. Não esquece. Se inscreva no canal, ativa o sininho e pau no gato sem massagem, filho. Vai tomando, tá? Esse aqui é o carrinho mais baixo. Particularmente quem eu conheço. Ó o brabo ali. A gente vai filmar aqui agora, porque depois ele vai fechar, não vai ter como mais... Foi o meu irmão, Davi. Davi Rio Reis. Vou colocar o link aí na descrição. Falei que quem assistisse o vídeo até o final, eu tenho uma surpresa, não falei? Então, pega a visão aí, moleque. Se não é duro. Tchau. Tchau.